Gente, eu sem querer você sabia que eu faço parte de monstros ou talvez esse PC? Por causa que os monstros que eu tenho são essa daqui, mas eu não quero mostrar as duas porque elas são mais excitadas do que eu pensava. Eita, peraí, o vídeo errado que eu coloquei, você tem alguma ideia, Bendy? Bom, na verdade eu esqueci que a máquina tava pausada por causa que passa outro dia e tá em outro vídeo e isso é tudo culpa do Gato Félix. É, eu mereço esse vídeo. Então, tchau!